Música Sabe, concessionária Volkswagen com toda a linha Volkswagen Zero Kilômetro Mais esse showroom enorme de seminovos Tem aqui aproximadamente 200, 200 seminovos Paulo E você de casa, 200 seminovos Revisados com garantia, com procedência, nota fiscal Carro bonito, carro cuidado, polido E com condição de pagamento muito legal Você vem aqui, briga com o vendedor, negocia Chama o gerente se for o caso Porque nós estamos dispostos a vender carro neste final de semana Exemplo, o que você está fazendo? Condição de pagamento Vai Você me dá 10% de entrada Eu te divido em 3 vezes esses 10% Ato 30, 60 O teu financiamento começa em 90 dias Você não acumula parcela da entrada e nem do financiamento Que moleza Outro, 48 sem entrada Está precisando de algum, gente? Todo mundo está hoje em dia Traz o seu usado, eu só compro Você compra o meu 48 e olha, fica tranquilo com a prestação baixinha e dinheiro no bolso Que bom! E agora, tem fora o que você está vendo aqui A linha 0km do Volkswagen da Sabe Que a gente vai ver já Segura aí Pito, Golf, Paraty, Gol, Santana Toda a linha Toda a linha, 400 carros, 0km 400 carros? 400, gente, presta atenção 400 carros, 0km Para este final de semana Lá vem eu falar a mesma coisa de todo final de semana Eu vou repetir A Sabe, este final de semana, cobre qualquer oferta da linha Volkswagen Como é que é? Deixa eu explicar para quem está em casa O pessoal está assistindo o Shopping Foi em uma outra concessionária E o preço, quatro preços Vem para cá E eu cubro esse preço Confirmamos o preço Cobrimos esse preço Eu vendo mais barato do que todo mundo Tem que trazer por escrita esse preço? Por escrita, se não tiver por escrita Nós ligamos, consultamos Se tiver o preço, eu vendo mais barato Eu cubro qualquer oferta em carro 0 Neste final de semana E toda a linha pronta entrega 400 carros no chão No chão No chão Aqui Aqui Goal Special Goal Special Geração 3 Santana Quantum Golf 1.6 Golf 2.0 Beetle Quantum O que você quiser Você vai vir aqui Vai assistir o programa Vai ver todas as ofertas E vai comprar aqui Porque aqui é mais barato E fora preço mais barato Condição de pagamento Muito legal Vai Zero de entrada 48 vezes De novo Está precisando de algum? Todo mundo está precisando Traz-se é usado Eu compro-se usado Você compra em 48 vezes Não, não está precisando de algum? E quer colocar o seu usado? Vai ser bem avaliado Estamos aqui para fazer negócio Sabe? Você veio E quer comprar? Você vai comprar Vai sair de carro zero Volkswagen zero Faltou um detalhezinho Alguma coisa? Manda chamar o gerente Nós estamos aqui O Arthur aqui Expostos a fazer negócio Você está aqui esse fim de semana Esse final de semana Sábado e domingo Estamos aqui para vender 400 carros baratos Endereço? Avenida dos Autonomistas 1001 Certo O telefone é 3689-7500 Para carro novo E para semi novo? Atravessou a rua 3683-3999 Sabe? Isso Tchau Tchau Obrigado.